E aí pessoal, tudo bem? Olha, falando aqui a respeito sobre o culto que foi feito em homenagem a Marília Mendonça, tem muita coisa que aconteceu, vou contar os detalhes agora para vocês, mas antes deixa eu te pedir algo muito importante, o seu like que fortalece o nosso canal, é só clicar no gostei, caso seja novo também aproveita e se inscreve e ativa o sino de notificações. Pessoal, a mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Dias, se emocionou durante o culto em homenagem à filha, na última quinta-feira, dia 11, na Igreja Assembleia de Deus, na capital Goiânia. Ela desabafou e falou sobre a dor da perda da filha. Olha só o trecho do vídeo. Os meus pastores estão aqui, a pastora Vilma, que quando eu falei que eu queria um culto de adoração, a minha família que está toda aqui, gente, é grande a perda, a perda é dor demais, porque eu perdi meu irmão, perdi minha filha e o produtor, que era quase um filho para mim, sabe? Mas Deus tem me fortalecido e o que a Marília queria mesmo, o que eles queriam, que a gente viesse alegrar o nome de Deus e viesse agradecer e louvasse a Deus. E agradecer pelos 26 anos que Deus deixou ela comigo, pelo negato que ela deixou aqui, uma boa filha, uma boa mãe, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela e por tudo que ela fez por mim, por tudo que ela fez por nós. Eu quero chamar meu filho, meu esposo, quero chamar Ana Carolina, a minha cunhada aqui também, para eles agradecerem também a cada um de vocês que estão aqui, tá? Prestigiando, louvando a Deus pela vida que ela passou com a gente, todo mundo sabe da alegria da Marília, dos amigos dela, os que cantavam com ela, os que andavam com ela, da minha família, todo mundo conhece e sabe da alegria dela.